Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Parece que tudo se encaminha para um voo do Starship SN10 nas próximas semanas. Mas antes disso, temos que voltar a falar do finado SN9. Isto porque o Elon Musk se pronunciou no Twitter a respeito da falha do protótipo. Nas palavras dele, eles foram burros, uma vez que a SpaceX e o próprio Elon acabaram por desprezar a chance de um dos Raptors não ligar durante o pouso e causar um acidente. A ideia agora seria ligar os três motores simultaneamente durante o procedimento de pouso e desligar um deles após a confirmação que pelo menos dois Raptors estariam em pleno funcionamento. Desta maneira, um deles ficaria de reserva para um eventual problema. Apenas dois motores são suficientes para pousar o Starship em um único pedaço. Mas como o objetivo deste foguete é realizar missões para Marte, o pouso no planeta vermelho é consideravelmente mais complexo do que aqui na Terra devido a sua fina atmosfera e com uma gravidade menor, porém não tão fraca quanto a da Lua. Sendo assim, são necessários três motores para tal manobra. Mas como o SN9 já não está mais entre nós, vamos falar do SN10, que já teve seus motores levados para o pad. Os SN50 e SN39, além de outro que não teve o número de série identificado, já foram instalados na seção dos motores do protótipo. Por algum motivo, os testes criogênicos não ocorreram antes da colocação dos propulsores, como era feito anteriormente, o que significa que a campanha de testes se iniciara com os ensaios úmidos e testes estáticos. Isso ficou ainda mais evidente pelo SN10 já ter os seus flaps soltos das travas, o que permite o livre movimento e teste dos atuadores que servem para direcionar o Starship durante o seu retorno de barriga. Apesar de não termos nenhuma data confirmada, podemos aguardar até o final do mês de fevereiro para o possível teste de voo, talvez repetindo os 10 km de altitude do SN9. E quem já está colocando pressão no irmão mais velho é o SN11, que teve sua seção inferior movida para dentro da High Bay e já está passando para a fase de montagem do Cone de Naís. Este procedimento deve levar poucos dias para ser concluído, e visto que não houve nenhum problema com a permanência de dois Starships na zona de lançamentos, então devemos ver a movimentação do SN11 dentro de duas semanas e os testes começando após o voo do SN10. E parece que o SN7.2 cumpriu sua função de entender o comportamento da liga de 3mm a ser utilizada futuramente no Starship. O teste criogênico foi realizado recentemente e aparentemente foi bem sucedido. O Elon Musk não informou qual foi a pressão máxima que o protótipo aguentou e nem se ainda devem fazer reparos para novas tentativas. Mas visto que poucas inspeções foram feitas nos últimos dias, não parece que deva ser utilizado novamente. E já que o assunto é ferro velho, o SN5 continua a ser desmontado sessão por sessão, ainda que esteja demorando mais do que o esperado, mas com o seu descarte, o único protótipo de Starship que voou e voltou para contar a história será o inabalável Starhopper. Está indo para a reciclagem também os restos do SN9, que continuam a ser recolhidos por todos os cantos da zona de pouso. Foi possível identificar restos dos motores e até mesmo do cone de nariz, o que impressiona visto o tamanho da explosão e a força do impacto. Lembrando que a limpeza da região de pouso e consequente reparo são tarefas fundamentais para os próximos testes do Starship. Conexões e tubulações de grande porte têm sido constantemente entregues nas obras do pé de orbital. Provavelmente suas funções são referentes ao abastecimento do Starship e depois de instaladas ficaram um pouco visíveis, mas é interessante ver como a proporção de tudo que é trazido para a Boca Tica é muito grande, mesmo para os padrões do mundo dos foguetes. Os próximos dias devem trazer ainda mais novidades nesta região, visto que novas concretagens estão ocorrendo. Então alguma coisa deve começar a despontar no horizonte e assim entenderemos um pouco mais sobre as estruturas sendo construídas. O novo cone de nariz foi identificado dentro de uma das tendas e provavelmente deve pertencer ao SN15, este que por sua vez está sendo preparado na Midway, mas sem previsão de conclusão deste protótipo. O Super Heavy BN1 não passou por grandes mudanças recentemente, mas foi possível perceber que o dono dos motores já está pronto e em posição para soldagem com a sua seção de anéis. A montagem do booster do Starship anda em compasso de espera, mas como já temos quase todas as partes identificadas e praticamente prontas, podemos esperar grandes mudanças nas próximas semanas. Os fechamentos de rodovia em Boca Tica vão de 8 a 12 de fevereiro, o que nos indica que devemos ter atividades de testes do SN10, sendo corroborado também pela entrega de combustíveis para os tanques de solo que alimentam o Starship antes das operações. As restrições de voo compreendem apenas os dias 8 e 9, e devem ser atualizadas em breve devido a possíveis testes estáticos, mas a aprovação de voo ainda está há algum tempo de ser emitida. E se você não quiser perder nenhuma atualização ou teste do Starship, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Um muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível, e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 a mês, e tenha benefícios como acesso antecipado aos vídeos, informativos das missões, lives exclusivas e muito mais. Então um beijo no coração de vocês, até mais! Tchau!